Olá, meus amados! Hoje é dia 9 de março e como é bom estarmos aqui, reunidos mais uma vez em oração. Iniciemos o dia 9, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém! Logo no início desta oração, eu peço que você coloque a intenção, as intenções, as graças que você precisa alcançar pela poderosa intercessão de São José. Invoquemos a presença do Espírito Santo. Vim de Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém! Em um dia de sábado, depois de voltarmos da sinagoga, Jesus dizia passagens do livro do profeta Isaías, que falava da felicidade dos tempos messiânicos. De sua boca profetizava que estava próxima sua realização. O deserto e a terra árida se regozijarão. A estepe vai alegrar-se e florir. Como lírio, ela florirá, exultará de júbilo e gritará de alegria. A glória do Líbano lhe será dada. O esplendor do Carmelo e de Saron Será vista a glória do Senhor e a magnificência do nosso Deus. Fortificai as mãos desfalecidas Robustecei os joelhos vacilantes Dizei àqueles que tenham o coração perturbado Tomai ânimo, não temais Eis o vosso Deus Ele vem executar a vingança Eis que chega a retribuição de Deus Ele mesmo vem salvar-nos Então se abrirão os olhos do cego E a língua do mudo dará gritos alegres Porque águas jorrarão no deserto e torrentes na estepe A terra queimada se converterá num lago E a região da sede em fontes No covil dos chacais crescerão caniços e papiros E haverá uma vereda pura que se chamará o caminho santo Nenhum ser impuro passará por ele E os insensatos não rondarão por ali Nele não se encontrará leão Nenhum animal feroz transitará por ele Mas por ali caminharão os remidos Por ali voltarão aqueles que o Senhor tiver libertado Eles chegarão a Sião Com cânticos de triunfo E uma alegria eterna Coroará a sua cabeça A alegria e o gozo os possuirão A tristeza e os queixumes fugirão Isso está em Isaías capítulo 35 Versículos do 1 ao 10 Reflexão Quando entramos em sintonia profunda com o Senhor Há uma troca de promessas entre nós e Ele As promessas de Deus são eternas E serão realizadas Mas muitas vezes nos esquecemos do que prometemos a Ele Oração final para todos os dias Deus Pai Que por obra do Espírito Santo Fecundaste o seio virginal de Maria E escolheste São José Para ser o pai adotivo de Jesus E o guardião da Sagrada Família Eu te louvo por teu amor incondicional por mim Por minha família E por toda a humanidade Senhor É a tua providência que tudo rege Eu creio que a minha vida E a de todos os meus familiares Estão em tuas mãos Cumpra-se em nós Segundo a tua vontade Deus Pai Eu te peço que São José Seja o protetor da minha família E que por intercessão dele Nenhum mal crie residência em nosso lar Que ele olhe e vele por nossas necessidades E que nunca nos falte o sustento diário Que o espírito de divisão jamais habite em nosso meio Que em nossa casa reinem a harmonia, a concórdia e o respeito E que essas virtudes possamos aprender com José, Maria e Jesus Lembre-me agora dos membros da minha família Diga o nome das pessoas da sua família E os coloco no coração casto de São José Para que sejamos abençoados neste momento Durante toda a nossa vida E na hora de nossa morte Eu confio, amo e espero Assim como o teu servo São José Amém Pai nosso que estás no céu Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai as nossas ofensas Assim como nós perdoamos A quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Nossa Senhora Rogai por nós São José Rogai por nós Em nome do Pai Do Filho Do Espírito Santo Amém Amém